Imagina um jogo de futebol usando como bola uma cabeça decolada com o rosto de um ministro do Supremo. Imagina aí, um jogo de futebol com a cabeça do Alexandre de Moraes. Ia ser bem complicado. Agora, como você se sentiria vendo um jogo de futebol e como bola a cabeça de alguém da sua família? Pois é, isso é o cúmulo da agressão, acredite. Imagens chocantes circulam na internet mostrando uma repugnante bola em forma de cabeça decolada com o rosto do nosso presidente Bolsonaro. Uma infeliz obra de um artista chamado Marcelo Tamaro. Uma das imagens mostra, inclusive, uma criança segurando a peça lá, a cabeça. E o tal Marcelo dizendo que pretende jogar futebol com a cabeça do chefe do executivo. Isso aí, minha gente, é uma agressão. Uma agressão não apenas à mãe, à esposa ou aos filhos do presidente. Isso é uma agressão afronta a mais de 57 milhões de brasileiros. Isso não é arte. Isso aí é um atentado contra a vida do presidente. E depois, esses mesmos aí querem nos acusar de discurso de ódio. Essa esquerda repugnante faz como diz aquela frase lá que foi atribuída a Lênin. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Uma tática ofensiva para tentar atingir, desestabilizar emocionalmente o único presidente que até agora administrou o Brasil sem escândalos de corrupção. E a gente sabe muito bem que é isso aí que incomoda. Afinal, o presidente Bolsonaro, ele não permite roubo nos cofres públicos. E é por isso aí que lhe querem a cabeça. Então nós precisamos respeitar a escolha de mais de 57 milhões de brasileiros que elegeram Bolsonaro para governar o país. Atitudes como essa aí merecem todo o nosso repúdio. Uma vergonha. Deputada Estadual. Clarissa Tércio.